Eu sei que vou te amar Eu vou te amar desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida A eterna desventura de viver Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou chorar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Por toda minha vida Eu sei que vou te amar É difícil dizer Adeus e partir É difícil ver tudo findar E os momentos que tivemos Nunca mais vão voltar Mais difícil é O tempo apagar E as lembranças vão ficar Com a distância A distância nos lembramos O amor nós recordamos E com gratidão Nosso coração voltamos Adeus 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 Eu sei que vive, meu Senhor Que vive para me alentar Para minha angústia sossegar Meu torvo coração acalmar E para a morte conquistar Eu sei que vive o meu Senhor Eu sei Podemos para sempre estar juntos Eu sei Podemos para sempre estar juntos Eu sei Podemos para sempre estar juntos Podemos para sempre estar juntos Eu sei Podemos para sempre estar juntos Eu sei Podemos para sempre Podemos Podemos Obrigado.